Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Incerteza sobre insumos e custo atrasam vendas de soja 22-23 do Brasil, diz Datagro. Por Ana Mano São Paulo, Reuters, a venda antecipada de soja do Brasil atingiu 6,9% da produção estimada para a safra 2022-2023, que será plantada a partir de setembro, avanço de 1,7 ponto percentual na variação mensal, mas com atraso em relação a anos anteriores em meio à incerteza sobre a disponibilidade de insumos e custos elevados, disse a consultoria Datagro nesta quinta-feira. A comercialização está quendo os 8,4% da média dos últimos cinco anos e também abaixo dos 12,8% registrados para vendas futuras, em igual momento de 2021, mostraram os dados. Essa postura conservadora está ligada com a insegurança dos produtores sobre o nível tecnológico que será possível adotar nesta próxima safra, além da alta nos custos por conta das restrições no mercado de fertilizantes em função do conflito entre Rússia e Ucrânia, disse em nota o coordenador de grãos Datagro, Flávio Roberto de França Jr. Para a safra atual, cuja colheita caminha para o encerramento, as vendas alcançaram até o dia 1º de abril 55% da produção esperada. Os negócios andaram melhor do que em janeiro e fevereiro, com incremento mensal de nove pontos percentuais. O movimento foi beneficiado pela nova alta generalizada dos preços em março, disse o especialista. Mesmo assim, a comercialização da oleaginosa permaneceu abaixo da média de 58,6% dos últimos cinco anos, considerando a previsão atual da Datagro para a safra 2021-2022, de 125,11 milhões de toneladas. Os sódicultores brasileiros negociaram, até a data analisada, 68,81 milhões de toneladas. Em igual período do ano passado, o volume negociado estava em 92,45 milhões. Vale destacar que o ciclo de 2021-2022 conta com oferta menor de grãos para comercializar, em função da quebra causada pela seca na região sul do país e em Mato Grosso do Sul. Para o milho, a consultoria disse que as vendas da safra de verão 2021-2022 no centro-sul do Brasil chegaram a 30,1% da produção esperada, contra 20,4% no levantamento anterior. Um ano antes, o percentual de comercialização do cereal de verão estava em 44,2%. O fluxo atual ainda está abaixo dos 36,9% da média de cinco anos. Até o dia 1º de abril, 34,8% da safra de inverno de 2022 da região estava compromissada pelos produtores. Ante 31,6% no mês passado, 48,8% em 2021 e 37,9% na média plurianual. Texto de Nayara Figueiredo. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais Dona Du. Maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP Mais Truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais Mai. Zagência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.